A repórter Jéssica Senz esteve no brechó do Lar da Menina acompanhando como está a movimentação por lá. Tem roupa disponível ainda, Jé? Pois é, Gabi, todo ano o brechó do Lar da Menina aqui de Rio do Sul é um sucesso, viu? E é claro que em 2021 não seria diferente. Por isso, nossa equipe veio até o salão de festas da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro Taboão, conferir como está a movimentação por aqui. E olha, te confesso que me surpreendi com a quantidade de roupas e também com o preço, que é bem acessível. A movimentação está muito boa, superou as nossas expectativas. A gente estava meio com medo, porque é bem mais longe, né? Mas graças a Deus, não. Está muito bom, a gente está vendendo bastante. Vestido de noiva, vestido de comunhão, ternos, a gente está vendendo tudo. E tem a nossa promoção daí também, né? Todas as peças infantis, um real. Daí varia de um a três reais, mas a maioria é um real. Os calçados são todos um real. Daí, com exceção da Zarara, né? Que a gente daí bota uma melhorzinha. Mas o preço é de um a quinze reais. Mas tem muitas peças de um real. A maioria leva duzentos reais, cinco sacolas de roupa. Mas é de um real a quinze reais, não passa disso. A meta é arrecadar vinte mil reais. Dinheiro este que será investido na reforma da estrutura. Porque naquele tornado que deu, a gente não conseguiu arrumar. E de lá pra cá, nunca conseguimos, porque vinha muita doação, sabe? E não tinha onde botar. Daí a gente, meu, fizemos sábado, fizemos domingo, escolhendo tudo, né? E daí, mas olha, mas estamos muito felizes, porque é um dinheiro que vai ajudar muito no nosso brechó. Porque a gente não pode tirar de lá, porque é das crianças também, né? Então a gente está fazendo esses brechó assim. Graças a Deus, todos eles dão bastante. Nós queremos chegar a vinte mil. Vamos chegar. E já que a movimentação está boa por aqui, a ideia é que o brechó continue ainda na próxima semana. Aí a gente quer ver se essa semana e a semana que vem a gente fica aqui. Porque o nosso lá, só falta agora os móveis que a gente encomendou, né? Pra daí a gente fazer uma inauguraçãozinha assim, bem simples, né? Lá do nosso brechó mesmo, daí. O nosso horário de atendimento é de terça-feira a sábado, da uma e meia às seis, às dezoito horas. Mas a gente fica até mais tarde, tem gente que liga pra gente, né? Podemos ir comprar às seis horas, alguém vai atender? Vamos atender, pode ir. E a segurança das pessoas por aqui é essencial, já que ainda estamos em meio à pandemia do coronavírus. Sem dúvida, a gente tem álcool gel, previne a questão do distanciamento social, as mesas estão bem distantes uma da outra. E o local aqui é bastante arejado, a gente evita que venha um número muito grande de pessoas. E quando existe isso, quase não aconteceu, ficam aguardando do lado de fora. Então, se você aí de casa ficou com aquele gostinho de quero mais, aproveite e venha até o salão de festas da Igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui no bairro Taboão, em Rio do Sul, e faça suas compras com aquele precinho bem acessível. Jéssica Sens, para o Alto Vale Notícias. Obrigada, Gé. Lembrando que o pagamento deve ser feito em dinheiro, porque eles não estão aceitando o cartão. Obrigada. 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 Obrigada.